Legal! Agora sim! Começando aqui a live de hoje e o convidado, hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Luiz Meirelles, ele é nutricionista esportivo, nutricionista clínico, tá? Nos conhecemos há muito tempo e o tema de hoje, tchan! Os alimentos para alavancar a sua produtividade. A gente sabe o quanto a alimentação, ela pode e com certeza interfere no seu resultado, não apenas no trabalho como também na vida. Mas como o meu trabalho é sempre estar nas empresas e ajudar as pessoas, com certeza, né? A ter mais saúde, a conseguir performar, ter uma vida mais leve, com menos sofrimento e realmente é essa a nossa ideia mesmo. Pra trazer os principais alimentos pra que você consiga inserir no seu dia a dia. Até a paçoca que chegou, porque é muito interessante isso, né paçoca? Realmente! Fala, Iudinho! Como é que você tá, querido? Luiz vai entrar daqui a pouco. Que legal que você está aqui. Olha quem tá aqui com a gente. Vem cá, paçoca! Olha quem tá aqui! Olha esse bicho mais vira-lata que existe no planeta! Eita! Vamos lá! Vamos ficar aqui um pouco com a mãe aqui na live. Vamos lá! Paçoca, que é totalmente ansiosa, né? Gosta de comer aí um monte de porcaria, mas a mãe não deixa, né? Vai ficar aqui com a gente um pouquinho, que é carência afetiva no home office. Realmente, né? Paçoca tá aqui dando o ar da graça. Cadê o laço? O laço vermelho. Hoje, laço vermelho. Tá muito sensual. E Luiz, vamos entrar? Cadê? Deixa eu ver se ele já pediu. Não, não pediu. Então, gente, é exatamente isso, tá? Pra que a gente consiga, de uma forma leve, prática, tranquila, colocar elementos novos aí no nosso dia a dia. Porque mudança de hábito não é uma coisa que a gente consiga fazer aí de um dia pro outro, né? Mudança de hábito é assim. Primeiro, você adquire um hábito bom, você vai aí melhorando. Ah, eu não como fruta. E a pessoa começa a comer fruta, né? Ah, eu tomo muito café. E aí a pessoa diminui um pouco o café. Mas quando a gente pega e, por exemplo, faz coisas radicais, tenta fazer mudanças abruptas, malucas, isso tende a não dar certo. Então, dietas muito restritivas, dietas que realmente cortam. Ah, não, vou parar de comer chocolate. Gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa, por exemplo, que amo comer chocolate. Eu não vou tirar esse prazer da minha vida. Então, é basicamente isso. Deixa eu ver se o Luiz aqui vai entrar. Bibibi, daqui a pouco ele chama aqui a gente. Já falei com ele. E, gente, não percam essa live, porque só contando um pouco aqui do nosso convidado, tá? Eu conheço o Luiz Meirelles há pelo menos aí uns 15 anos, com certeza. Eu já tive duas academias e ele já atendeu em uma das academias. Foi demais. Depois, hoje ele mora em outro lugar, ele mora em Florianópolis. Mas é um grande amigo e realmente um grande, um grande, um grande... Ai, que lindinho, um monte de gente acenando. E realmente um grande parceiro aí de profissão, né? Eu sou fisiologista e ele é nutricionista. É como se fosse o arroz e o feijão. Um cuida de atividade física, exercício, cuidados posturais. Aliás, gente, por favor, hein? Tem muito conteúdo aqui no Instagram que retrata o dia a dia de trabalho, tá bom? Pra que a gente tenha aí uma melhor performance também. A produtividade, ela tem alguns pilares, né? Por exemplo, vamos lá. Sono reparador. Quem tá aí dormindo legal, né? Tem gente que tá com insônia. Eu tô super ligada no movimento. Lógico. As pessoas estão tomando menos sol. Estão se movimentando menos. E isso é um perigo pra articulação, gente. As pessoas têm perdido aí muita mobilidade articular. Então, vamos lá. Sono reparador. Nutrição. Movimento. Movimento é a palavra, gente. É a palavra do momento mesmo. Atividade física, tá? Atividade física. E eu não sei se vocês estão cientes... Ah, a Luna entrou. Tem perguntinha da Luna aqui, Luna. A gente vai responder. E eu não sei, sinceramente, se vocês ficaram sabendo, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma revisão no conceito de sedentarismo. Vocês ficaram sabendo disso? Alguém ficou sabendo disso? Que a OMS reviu a questão do sedentarismo? Hum? Tá bom. Quem não ficou sabendo, tudo bem. Eu vou contar agora. Ah, Laisa! Ai, que lindinha! Tudo bem? Bom, deixa eu só contar essa parte do sedentarismo. Isso é importante pra você, viu, Laisa? Ah, educadora física maravilhosa. Bom, é o seguinte, final de novembro de 2020. Até essa data, qual que era a indicação pra uma pessoa não ser considerada sedentária? Que ela fizesse, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Vai, de segunda a sexta-feira, meia hora, 30 minutinhos. Só que daí, eles olharam... Bom, isso eu já falo, gente, nas minhas palestras, ó, há mais de 15 anos, tá? Aí, eles decidiram observar o comportamento, os hábitos da população mundial e perceberam que cada vez menos ativos, pessoas sem movimento ao longo do dia, sentados, né? Sittings, the new smoking, ficar sentado o dia inteiro é tão prejudicial quanto o tabagismo. Olha só que coisa absurda. Alimentação totalmente inadequada, né? Muito ultraprocessado. E aí, eles falaram, opa, peraí, essa galera fazendo meia hora por dia, continua com a saúde lá embaixo. Então, meia hora por dia não é suficiente. Aí que veio a nova resolução, né? Essa revisão, passando de meia hora por dia pra uma hora por dia. Então, agora, a indicação não são 150 minutos por semana, e sim 300 minutos por semana, tá? Então, é muito importante. Vocês aí, deve ter gente da área da saúde e tal, é muito importante que vocês estejam cientes dessa nova prescrição da OMS. Que 150 minutos por semana, e ó, que eu já falo isso, gente, há um tempão. Meia hora por dia, na boa, pra quem fica sentado o dia inteiro, pra quem come Doritos, pra quem se entope de café, pra quem faz tudo errado, remédio, uma automedicação, filha da mãe. Gente, 30 minutos por dia realmente não faz nem cosquinha na saúde. Tem que se exercitar uma hora por dia, tá? No total, 300 minutos. E que mais? Deixa eu ver, cadê o Luiz, hein? Será que ele não tá sabendo entrar? Bom, vamos lá. Que mais que a gente pode falar enquanto isso, né? Puxa, automedicação também é um tema importante pra gente falar. Vocês sabiam que o Google, ele tem ali, né, um site que mede a relevância? É até legal, o Yudi que me dá essas dicas, tá? Que é quem cuida das redes sociais, ó. E o William Yudi, quem quiser uma pessoa top pra fazer rede social, conteúdo. Ele cuida do Instagram, de redes sociais de médicos, a minha, enfim, muita gente aí. Ele é top. E ele vai lá num site do Google que mede a relevância das palavras pesquisadas, né, seu Yudinho? Pois é. Aí ele vai lá, eba, agora ele pediu pra entrar. Vai lá e vê no site do Google, chama Google Trends. Google Trends, T, T-R-E-N-D-S. Pra ver qual que é a relevância daquela palavra pesquisada no momento. E ela vai de zero a cem. Olha só, de zero a cem. Dor nas costas, nesse momento, simplesmente bate cem. Ou seja, relevância máxima. Então a população tá mega com dor nas costas. E aí, muito uso de medicamento, gente. Medicamento, automedicação pra remédio de dor. Isso é um problema seríssimo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, que nunca foi um problema, tá se tornando um problema aí, um caos terrível, né? Olha só, o Luiz tá pra entrar aqui. Não sei se a conexão dele tá ruim, mas vamos lá. A gente vai continuando. Bom, deixa eu dar boa noite aqui pra todos, né? Galerinha, que legal. Ah, o Xande apareceu. Que legal. É, eles não estão conseguindo participar, gente. Vamos lá. Gente, aqui ó, a Vera... Deixa eu ver uma coisa, querida. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, tá? Deixa o Luiz entrar primeiro. Depois, se alguém quiser entrar no final pra falar, aí a gente abre, tá? Luiz, manda de novo aqui, querido. Manda de novo. Deixa eu ver o Luiz aqui. Tá, 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 tá. Deixa eu ver. Adriana, hello, todo mundo. Luizão, manda aqui, querido. Me manda aqui, viu? Manda de novo aqui, entra. Entra, porque tem... Gente, não perca. Esse bate-papo vai dar o que falar. O Luiz, ele é um cara... Aí, mandou um joinha. Já vai entrar de novo. Fica tranquilo, Luiz. É que a gente vai... Aí, oi. O que que tá rolando? Eu vou contar uma coisa, uma particularidade do Luiz, tá? Ô, Vera, você tá aqui com o Luiz? É isso? Fala se é, porque daí eu já aceito você. Tá, 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 tá. Então, uma particularidade ao vivo com aqui. Vamos ver, agora foi. Vamos ver se vai. Uma particularidade do Luiz, tá? Ele é roots. Sabe aquele cara roots? Por isso que a gente se dá bem. Eu sou chiquezinha. Eu gosto... Tá aí esse cara. Mala. Mala demais. Mala demais. Monstro. Tô falando mal de você, que você é roots. Totalmente contrária. Eu já tava pedindo solicitação, mas acho que não tava conseguindo conectar. Também, né, meu bem? Uma pessoa que mora em Florianópolis, mora em São Paulo, na capital, aqui tem muita internet. Aí, meu bem, você tem praia, mas não tem internet, né? Eu também. E aí, querido, como é que você tá? Tá maravilha aqui. Tá muito bom. Se puder no camarão, você tá por aqui treinando. A academia vai abrir. Oba! Depende um pouco de São Paulo, que eu não sei como é que tá aí direito, né? Você vai fechar, você vai abrir as academias, mas aqui vão estar abertas e eu vou aproveitar pra colocar o treino em dia. Logicamente, logicamente. Ai, pessoal, aqui temos gente internacional na live. Delícia. Pessoal, sorriso. É top demais. Luiz, primeiramente, eu quero te agradecer. Gente, fiquem nessa live até o final. Na verdade, é uma aula. Obrigado pelo convite. Obrigada, eu que te agradeço. O Luiz é um cara que tá comigo há muitos anos. Falei pra galera já que a gente se conhece há uns 15 anos. Você é um cara realmente top. Qualidade top. Sabe aquele... Não é um nutricionista, ele é um coach, né? Ele tem feito a minha dieta e dá resultado. É uma dieta muito legal. Aqui, Luiz, a gente vive em dois mundos diferentes. O Luiz, ele trabalha com performance. Performance estética. Performance esportiva. Eu já trabalho com produtividade. Todas as questões relacionadas à empresa. São dois mundos diferentes, né? E, Luiz, hoje eu queria que essa aula, ela fosse muito focada pra aquele cara que trabalha em escritório. Que é meu público, que com certeza é a galera que tá aqui, né? Que eu conheço todo mundo aqui. Um beijo a todos. Tem gente da área da saúde também, tá? Legal pra caramba. Legal. E eu queria que você começasse, Luiz. Vamos fazer uma jornada do dia alimentar dessa pessoa? Começando com o café da manhã. A importância do café da manhã pra que ele tenha produtividade na parte da manhã. Pra que ele consiga performar no trabalho. Maravilha, Bia. Antes disso, eu queria te contar uma historinha rápida. Vamos embora. Só pra eles entenderem como que funciona essa bioquímica de neurotransmissores. Justamente pra uma pessoa que trabalha bastante, tem que estar sempre ativa, com raciocínio e memória, né? Cognição em dia pra poder ter o máximo do rendimento mental, né? Sim. Já que esse é o tema da nossa entrevista hoje. Sim. Então eu queria contar uma historinha rápida de dois jogadores de xadrez. Os dois eram campeões mundiais. Então os cientistas fizeram um teste e fizeram uma partida, sendo que um dos jogadores que era campeão mundial, ele comeu um filé mignon. E o outro comeu um macarrão. Eles jogaram. Aí no término da partida, o que comeu o filé mignon, ele ganhou uma partida. Aí eles já notaram, né? Pô, o cara com filé mignon. Como é que você se sentiu comendo filé mignon? Ele falou assim, não, me senti muito bem o tempo inteiro, cariza de raciocínio. Fui lá e deu um checkmate. Pum, ganhou uma partida. Aí no dia seguinte eles fizeram justamente o contrário. O cara que comeu o filé mignon, ele comeu a massa. E o outro comeu o filé mignon. Trocado. Então aquele primeiro jogador que ganhou a partida do primeiro dia comendo o filé mignon, quando ele comeu a massa e jogou, eles empataram. Ficaram uma hora jogando e falaram, vamos parar que já deu, né? Senão você já deu e o cara fica três, quatro dias, né? E era apenas um estudo, não era um campeonato. Então eles pararam e entrevistaram. E aí, o que você sentiu dessa vez que você ficou com uma dificuldade, não deu um checkmate rápido? Ele falou assim, olha, aquele macarrão me deu uma letargia e deixou assim como se fosse sonolento, meio walking dead. E eu senti um pouco de dificuldade de fazer o plano para conseguir dar um checkmate. Na conclusão dessa historinha que foi feita mesmo, é que assim, tem alimentos que eles promovem um aumento da liberação de neurotransmissores de excitação, de concentração de foco. E esses alimentos, a maioria deles são os alimentos proteicos. No caso, por exemplo, se você come um filé mignon, ou você come um derivado de outros animais, queijo, por exemplo, que eu vou falar do queijo daqui a pouco. Esses produtos, esses alimentos, eles vão aumentar a dopamina. Isso te deixa em estado de alerta. Então, a dieta do trabalhador é aquela dieta que, de dia, ele tem que comer mais proteína e menos carboidrato, porque o carboidrato aumenta a insulina. A insulina é um hormônio que transporta o triptofano, que é o aminoácido, que aumenta a serotorina, que dá sono. Então, a dieta do trabalhador, ela tem que ser uma dieta mais proteica durante o dia e, à noite, colocar o carboidrato para dar aquela relaxada. Olha que diferença que é você trabalhar com a ciência. Você está vendo a diferença? É muito legal. Porque as pessoas falam exatamente o contrário e todo mundo dorme em reunião, dorme no trabalho. É exatamente... Você modula a sua parte hormonal. E eu falo isso, ó, nas empresas que falam, gente, calma, comer aquele macarrão com molho branco na hora do almoço, você está perdido. Você vai dormir no meio do Excel. Inclusive, nos Estados Unidos, como eles comem normalmente no almoço pratos, né, com carboidrato, com proteína, as empresas mesmo falam que é bom, depois do almoço, dar aquela sonequinha para aumentar a produtividade. Porque se ele não dorme, e aqui vai dar a sonequinha, se ele não dorme, ele acaba tendo que ir no café o tempo inteiro, né? E o que acontece? Se você usa café o tempo inteiro para trabalhar, como você falou no Stories, o que acontece? Você tem uma exaustão da sua glândula adrenal, né? Que é uma glândula que ela libera cortisol, cortisol no meio do estresse. Então, você fica mais estressado para sobrecarregado se você tomar café o tempo todo. Mas você estava falando do café da manhã, o que seria um café da manhã adequado? Ah, Lu, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou de um negócio de letargia, né, que é aquele soninho depois do almoço. Eu, quando vou dar palestra, agora a gente não está podendo viajar mais, mas eu viajava bastante, e, sei lá, palestra rolava 15 horas, às 3 da tarde. Gente, eu já cheguei a levar marmita para não ter que comer aquele bolo de arroz, feijão, aquele PF, porque eu já fiz essa experiência no começo, né? Ah, que legal, vamos almoçar todo mundo junto, aí o pessoal vai no PF. Eu me lascava depois, porque eu tinha um sono desgraçado e a palestra não era tão legal. Gente, eu levo minha marmita com vegetal, com frango desfiado, eu falo que é frango louco, né, aquele frango desfiado, e vou, depois eu como até onde for, na garagem, onde for, mando lá a minha marmita com uma baita de uma proteína de qualidade, com vegetal, inhame, que você fala para eu comer, inhame, que é top, é mesmo. Luiz, eu fico, eu já tenho muita energia, mas eu fico assim, ó, depois do almoço. Agora, vou eu comer um PF de 1.800 calorias com 20 colheres de arroz, eu me lasco inteira. É porque a alimentação é cultural, né? A gente imagina que o almoço tem que ser uma grande refeição, né? Tanto é que, hoje em dia, a gente já sabe que tem pessoas que preferem ficar a manhã inteira sem comer, né? Não só para emagrecer, por conta de jejum intermitente, mas que aumenta a produtividade. Você pode comer uma refeição que ela seja mais equilibrada e tenha mais níveis de proteína, porque nós precisamos de mais proteína. Por isso que tem, hoje em dia, a dieta low carbs, né? Uma dieta que ela funciona. Só que tem alguns erros na low carbs, né? Um dos erros é que essas dietas vêm com alguns tipos de gordura. Esses alimentos, eles são blindados e projetados com alguns tipos de óleo, gorduras, né? E muitas dessas gorduras, elas são inflamatórias. Elas mexem com o seu metabolismo de hormônio para prejudicar a função hormonal e também inflama o intestino, que é o segundo cérebro. Então, o que acontece? A dieta low carbs, ela, na verdade, ela veio baseada numa dieta de controle glicêmico, controle da glicemia sanguínea. E foi adicionado de gordura, para quê? Para essa gordura, ela dá ansiedade. Só que o problema é que esses kits de dieta low carbs, quando você coloca no forno e aquece uma gordura, você destrói toda a propriedade benéfica da gordura. E são pouquíssimas gorduras que você pode aquecer. Na verdade, são três, né? Que você pode aquecer. E a banha de porco, seria a manteiga, só que é uma pena aquecer a manteiga, porque as propriedades benéficas da manteiga são quando ela é crua, né? E seria também o óleo de coco. Só que o óleo de coco, ele também, ele não tem um sabor muito palatável para fazer comida, né? Então, seria essas três gorduras boas com aquecimento, porque o óleo de coco é gordura saturada, a banha é gordura saturada e a manteiga é gordura saturada. O problema é que a manteiga, outro dia eu fiz uma análise, ela é mais cara que o azeite. Se você pegar um potinho de manteiga de 200 gramas, dá 200 ml, se deixar no estado líquido, né? Ela acaba sendo 10 reais. Mas, em um potinho de azeite mais ou menos de bom, né? De 200 ml, se for bom, você achar, vai ser bem mais caro que isso. Então, assim, a manteiga acaba sendo cara na proporção com o azeite top, que seria um azeite extra virgem, prensado a frio, protegido da luz, com a data de validade próximo da data que foi publicada. Por exemplo, muitas vezes as pessoas compram o azeite. Na promoção. O que acontece aí na promoção? E eles vão ver o que acontece com o azeite. Eles veem a data de validade? Não, ninguém vê a data de validade. Quando vê, fala, olha, daqui a quatro meses esse azeite vai vencer. Só que ele já foi fabricado há dois anos. E se ele não estiver hermeticamente fechado, protegido da luz, essa gordura que era boa já está oxidando. Entendeu? Então, a pior inflamação é a inflamação das gorduras. Então, uma dieta louca... Você pode fazer em casa, desde que você não aqueça essas gorduras. O azeite de oliva, por exemplo, é uma dó, uma pena você aquecer um azeite. Então, assim, o café da manhã é uma coisa meio que cultural. As pessoas geralmente acordam e, por cultura, tem que fazer o café da manhã. É, por isso que eu sempre pergunto para a galera, você acorda com fome ou sem fome? Aí a pessoa fala assim, ah, eu acordo com fome. Aí eu falo assim, bom, se ela acorda com fome, tem várias possibilidades. Ou o metabolismo dela é muito rápido, ou aquele hormônio leptina, que é o hormônio da saciedade, junto com a grelina, não está bem instalado porque ela dormiu mal. E se ela acorda com fome, eu vou dar o mínimo de comida para ela que gere gordura e o máximo de comida que dê a saciedade. E, por incrível que pareça, a comida que dê a saciedade é a comida que se desperta para o dia, que se não se encelou lento. Aquele antigo café da manhã, cheio de cereais, mel, um monte de coisa, aquele café colonial... A pessoa não consegue fazer mais nada, querendo. Arrebenta o prango. A gente sei que ela vai fazer um esporte. Mesmo assim, ela vai fazer um esporte e não vai perder gordura. Ela pode até ganhar peso, porque é uma dieta riquíssima em carboidratos de alto índice glicêmico. Então, assim, o mais importante também, para você ter um rendimento mental, já que o intestino é o segundo cérebro, a gente está falando em rendimento mental, é você colocar alimentos que tenham uma função benéfica para a parte intestinal logo de manhã. E eu gosto muito dos iogurtes. Ah, e posso contar o que ele passou? Pode contar. Gente, o Luiz... Você vai falar do iogurte, né? Eu vou dar um spoiler aqui e vou contar a receita que ele me passou e que eu estou adorando. Vou tomar um chazinho aqui. Vai tomando um chazinho. Gente, você pega um bowl, aí você coloca um iogurte desnatado, né? De uma marca X ou qualquer... Qualquer uma, né, Luiz? A gente usa aquela letra... Eu posso falar uma marca boa? Pode. Eu vou falar uma marca boa para vocês, já que vocês estão aqui. Eu adoro essa marca. É a melhor marca de qualidade de produtos lácteos do Brasil. Chama Let, com dois T's. Eles têm um tipo de leite, que eles têm uma caseína que é não inflamatória. Porque a caseína aqui não vem providente do leite Let. O leite Let, ele é um leite que tem um selo coxero e tem a sigla A2A2. O que significa isso? Que a caseína não libera caseomorfinas, que são agentes inflamatórios, né? Então, por isso que o leite, para algumas pessoas, faz mal. Agora, esse leite Let, que é um leite que já está bombando no mercado, ele é um leite que tem uma lactose também de alta digestibilidade. E depois eu acabo essa ideia de falar um pouco da lactose também. Então, assim, o iogurte, a vantagem dele é que ele tem bem menos lactose do que um leite. Porque na fermentação, os probióticos que estão vivos no iogurte, que são fermentados, eles comerem a lactose. Então, o iogurte é de baixo índice glicêmico, é ideal para a dieta e ótimo para o intestino. O intestino bom, você tem um racioceno melhor. Total. E aí, Lu, vou contar a receita que você me passou, hein? Gente, anotem, porque é top. A gente não está ganhando nada com isso aqui, de falar de marcas e tal. É porque é uma coisa muito legal. Um bowl, um iogurtezinho desnatado. Eu estou usando, às vezes, a coalhada desnatada também dessa marca Let. É maravilhosa. A coalhada na horta molecular é consagrada para a saúde da pele. Exatamente. Então, um daquele, um potinho do Yakult de tampa azul, de alumínio azul, que não tem açúcar, que é top demais. 50 gramas, um punhado, vai... Eu compro aquele mirtilo congelado, de frutas vermelhas congeladas. É. Aí eu coloco o mirtilo. Então, iogurte desnatado ou coalhada, um Yakult de tampa azul, o mirtilo, um kiwi picadinho. Aí eu coloco... Isso, a vitamina C do kiwi, por causa do colágeno. O mirtilo dos antioxidantes que tem no mirtilo, né? Total. Ele é uma fruta anti-aging. Essa é uma receita de belezamento. Da semana passada pra cá, você já tá mais bonito, eu acho. Eu tenho olho clínico, hein? Eu tenho olho clínico. Eu tô bem melhor. Eu tô bem melhor, gente. Sério. Juro por Deus. E aí, esses quatro elementos mais. Um scoopzinho de colágeno. Ótimo. Quem tiver, quem puder comprar. Tem várias marcas. E também, meia dose de whey protein. Isso, eu só quero... E ó, pau. É, vira um bu, né? Vira um bu de fácil digestão. Já tem a frutose, que é o carboidrato, né? Já tem as fibras das frutas mesmo. O interessante é que esse pouquinho de whey protein, ele é o que você precisa pra fazer ciência e proteica de manhã. Porque como você passou oito horas dormindo, o seu nível de aminoácido tá muito baixo na corrente sanguínea. Então, esse pouquinho de whey protein é pra sua manutenção vital, dos seus órgãos vitais. Não é nem pra ganhar músculo, nem nada. Esse pouquinho não aumenta o nível de insulina. Porque se você usar proteína em excesso, se você usar muito a whey protein, aumenta o nível de insulina. Aumentando o nível de insulina, você trava a queima de gordura. E o mais importante, que eu costumo falar, é o tipo de whey. A whey tem que ser não desnaturada. O que significa isso? Que ela não sofreu tratamento térmico. Eu vou abrir a porta pra minha cachorra, a pastoca que tá chorando, mas vai falando aí. Tá bom. Vai. Então, vou continuar rápido. Depois eu reforço com a Bianca. A whey, ela não pode sofrer tratamento térmico. O que é tratamento térmico? Quando você faz o processo de extração da whey, muitas whey passam por uma temperatura alta. E a estrutura do soro do leite, ela é frágil a temperatura. Muda toda a característica molecular e a configuração dos aminoácidos quando passa por tratamento térmico. E algum desses aminoácidos que tem na whey, por exemplo, a cisteína, é o aminoácido que vai pro cabelo. Tem até um suplemento que se chama Peel Food, que é um suplemento que tem cistina e cisteína na composição. Então, assim, a whey protein, ela pode beneficiar também o crescimento de cabelo e todas as estruturas ligamentares. E ela ainda aumenta o sistema imunológico. Só que ela tem que ter a estrutura desses aminoácidos intactas. E o calor destrói isso. Tem muita whey protein caseira. Você pode até fazer em casa. É um processo meio demorado, mas é super benéfico pra saúde. Olha o cabelão, hein, Luiz? O Luiz me passa a whey certa. Olha o cabelo da pessoa. Olha o cabelo do cabelo. Tá? Isso aí, tá vendo? Eu tomo o whey da tudo. É maravilhoso, gente. Tem que suplementar com a coisa certa. Quem pode, quem quer, mas tem que ser a coisa certa, né, Luiz? Olha, eu penso assim, ó. A suplementação de boa qualidade é uma coisa que você tá investindo em você. Lógico. Então, se você quer ter uma casa bonita, você vai investir. E a sua casa, ela é o seu templo. É isso aí. E você vive o seu corpo, é o seu templo. Então, você não vai medir esforços pra você conseguir ter o resultado. Porque o que a gente tá procurando agora, né, é ter qualidade de vida e longevidade. E sem saúde, a gente não consegue ter produtividade. Exato. Se você fica doido, você não consegue trabalhar. Ainda fica reclamando, não tem que ter alguém pra te cuidar. Eu acho que a pior coisa da vida, né, é você ficar velho e alguém tem que trocar a sua fralda. Isso eu não quero pra mim e não desejo pra ninguém que eu cuido, né? É isso aí, Lu. É isso aí. Longevidade é tudo. Ô, Lu, então, legal. De manhã, então, esse, por exemplo, esse bowl, que é uma coisa fácil de fazer, que o iogurte é fácil, as frutas também, aí depende de região, depende de valor, mas legal. Colocar uma fruta legal, colocar um iacultezinho, mexer ali, quem tiver um suplemento, coloca aqui, ou se não, toma daquele jeito. É uma super forma de você nutrir o seu corpo, né? Porque quando a gente fala de jejum intermitente, eu sempre falo nos stories o seguinte, eu falo, gente, é o seguinte, atleta é uma coisa. Por isso que eu digo, o Luiz, ele trabalha com performance. Eu falo assim, uau, monster! Eu conheço a peça. Ele cuida de mim há muito tempo. E aí, às vezes, eu falo, Lu, calma, calma, calma. Você é muito monstrão. Então, assim, o Lu, ele tem uma realidade monster, performance, aquele cara que quer, sabe? Que tem saúde, longevidade. Mas, quando a gente fala da galera que é a galerona, vai a grande massa da turma, eu tô falando da galera que acorda e come pão com manteiga. Então, trazer um conceito muito refinado, por exemplo, jejum intermitente, eu acho um pouco mais complicado. Mas essa dica que você deu do café da manhã é demais. Porque você aí de casa, gente, você, a sua avó, a tua mãe, o teu pai, o teu avô, eles te ensinaram a comer pão com manteiga. E a gente fica quantos anos comendo pão com margarina, o pior alimento, nem verba. É uma massa plástica. Meu, exato. O verbo, ele come um cadáver, mas ele não come uma margarina. E a gente foi ensinado a isso. Aí colocam lá a Gisele Bündchen fingindo que tá comendo pão com margarina. Gente, isso é a maior sacanagem que tem, né? Tá ganhando propaganda enganosa, né? Ah, você acha que Xuxa toma frisco? Pelo amor de Deus, né? Ana Maria Braga. É, antigamente tinha a propaganda do cigarro no mundo de Malbora, só cara bonito, né? Acho que daqueles lá, poucos fumavam, né? Então, assim, tem muita pedagogia. A indústria de alimentos, ela é meio enganadora, porque, assim, muitas pessoas compram o alimento pela embalagem. E, assim, o interessante é você aprender a ler o rótulo da embalagem. Então, você vai ver ali ingredientes. O que vier primeiro é o que tem mais. Então, assim, sempre tem que ler o rótulo. Acho que mais pra frente no futuro, se é o futuro que eu almejo der certo, os alimentos vão vir com bula, né? Vão ver com todos os benefícios, né? O exagero que pode acontecer. Porque o alimento é o seu remédio, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a indústria de alimentos, porque eles querem vender. Querem. A engenharia de alimentos, ela promove engenheiros de alimentos. Pra quê? Fazer o alimento durar mais tempo, né? E hoje a gente já percebeu que a gente caiu no engodo desses alimentos industrializados. Então, a gente tá voltando às origens, que são os alimentos orgânicos, né? São os alimentos frescos, os alimentos in natura, os alimentos vivos, né? Por exemplo, o malfafa, que é um alimento que é um brô, que é riquíssimo, um nutriente, né? Então, assim, tem mega alimentos que se chamam superfoods, que eles vão te nutrir. E a função de comer é você estar, primeiramente, se nutrendo. Agora, existe uma gastronomia avançada, que é uma gastronomia que estão desenvolvendo com a alta gastronomia. Que legal. É, eu acho que deu uma cortada aqui. Deu uma cortada, o senhor voltou. Ô Lu, e fala que é superfoods, junta a nutrição, como é que é, com a gastronomia? Junta a nutrição com a gastronomia. Então, o interessante mais pra frente é que nós vamos ter pratos muito bem elaborados, saborosos, com alto poder nutritivo. Porque, assim, ninguém merece estar comendo um frango com batata-gosto. É o ícone. Não dá, não dá, né? A gente quer comer com prazer. É bom você comer uma refeição saudável e saber que você está se nutrindo e não vai engordar e não vai ter problema de saúde. Esse é o futuro da nutrição. Desculpa, Bia, que eu falo demais. Não, é isso aí. Ô Lu, você falou em superfoods. Dá três exemplos aí de super alimentos pra gente, aqueles clássicos que você tem no teu carrinho. Eu fiz uma listinha de alguns superfoods pra você. Tá. Pra vocês. Então, assim, eu vou começar com o que eu acho essencial. Primeiro são os ovos. Vou falar um pouquinho dos ovos. Fala daquela receitinha que eu como dois ovos molinhos depois do treino. Por que tem que ser molinha, Gema? Depois, depois. Fala primeiro. Beleza. Do ovo. Mas não, você não esquece. É importante. Isso muda a minha vida. Eu vou falar disso. Eu vou falar dos ovos molinhos, tá? Bom, primeiro, o ovo, de todas as proteínas, é a proteína que tem 100% de valor biológico. É a mais completa de todos. E mais importante que o valor biológico é a taxa de compartimentalização dessa proteína. Por exemplo, olha, a whey, a whey protein, de boa qualidade, ela não é o alimento que você encontra ali no estomecado fácil. É. Então, o que acontece? A whey é o alimento que ela foi, ela passou por um processo de filtragem, né? Pra você extrair o soro do leite concentrado. Então, o valor biológico da whey protein chega a 140%, mas isso não importa. O ovo, com valor biológico de 100%, é melhor do que a whey e assimila mais no seu corpo do que a whey. Por quê? A taxa de compartimentalização, que é como ela fixa, como aquela proteína fixa nos seus tecidos, é superior à da whey protein. Por exemplo, o ovo, 100% de valor biológico, uma taxa de compartimentalização de 45%. Se você pegar uma carne, o valor biológico de uma carne é mais ou menos 80%, 85%, com uma taxa de compartimentalização de 35%. Se você pegar uma whey, o valor biológico de uma whey top é 140%, mas com uma taxa de compartimentalização de 20%. Então, o que significa isso? Desde os tempos antigos, eu já ouço falar assim, leite não dá qualidade, o whey também não dá qualidade, e tem muita gente tomando whey achando que vai ter qualidade e não tá. Só que do momento que você coloca o whey com o ovo, você aumenta o valor biológico e a taxa de compartimentalização. O ovo é a liga para tudo. Às vezes você come um bolinho da vovó ali que... Foi um ovo, aquele ovo já segurou a onda. O ovo é uma célula. Imagina que dentro é o núcleo e fora é o citoplasma que é a clara. Então, por que o ovo tem que ser com a gema crua? Ele tem que ser com a gema crua porque a gema que estão os nutrientes. A gema é o núcleo. Ali que estão os nutrientes. E um dos principais nutrientes é a colina. Tem outros também. Tem até nutriente para a visão. Tem a luteína e a zelxantina que saiu para melhorar a visão. O ovo evita você ter mais para frente problema de visão. Só que o mais importante do nutriente do ovo é a gema. A gema ela tem a colina. A colina na gema ele tem um fator primeiro que é lipotrópico. O que significa isso? Ele faz uma limpeza no fígado. Então, o ovo é vilão ou é mocinho? Ele é mocinho se for com a gema crua porque quando você esquenta a gema o que acontece? Você destrói a colina. Você satura a gordura mais do que satura e destrói o nutriente colina que é uma vitamina do complexo B que tem um efeito lipotrópico. Lipotrópico? Lipotrópico. De limpeza do fígado. Limpeza do fígado. Para você emagrecer você precisa ter o fígado limpo. E não é só isso. O que acontece também com a gema do ovo. A gema do ovo com essa colina que é um super nutriente é um super nutriente a colina. Em vários suplementos para você a cognição tem a colina como fonte principal. Além dele emagrecer a colina ela também ela é precursora do neurotransmissor chave no seu cérebro que chama acetilcolina. Acetilcolina é o principal neurotransmissor de comando é a mãe de todos os neurotransmissores chaves. Então assim quanto mais níveis de colina elevados você tem na corrente sanguínea melhora a sua memória. O ovo é um super alimento. Agora é importante você saber que existem vários tipos de ovos assim como tem vários tipos de alimento. o melhor ovo que eu indico é o ovo caipira você vê que a casca do ovo caipira ela é mais grossa ali a estrutura do ovo é o esqueleto o ovo simples ele tem uma casca mais fininha mais quebradiça ele não tem qualidade ele está desnutrido você vê que a gema do ovo caipira ela é mais escura é a gema do ovo normal ela é clara antigamente a gente não sabia uns anos atrás a gente não sabia disso só que a gente sabia que a gente ia para a fazenda e a gente falou nossa aquele ovo tem uma gema escura a gente não viu isso na cidade mas ia para a fazenda pequena e comer aquele ovo com a gema escura aquele é o verdadeiro ovo é o ovo caipira e as galinhas caipiras elas também tem um outro tipo de alimento não comem aquela ração ruim e não ficam confinados então o ovo é um superfood um outro superfood para a memória são os queijos eu amo o queijo eu indico o queijo direto e o queijo não tem lactose vocês podem pesquisar aí é lição de casa nenhum queijo tem lactose o que é lactose é o carboidrato que tem aonde? no leite todo o queijo é zero carboidrato se todo o queijo é zero carboidrato todo o queijo é zero lactose vocês podem ver em qualquer composição se achar um queijo com carboidrato me chama aqui que eu quero conhecer que eu não conheço nunca vi e olha que eu sou um admirador de queijo o queijo o importante do queijo principalmente o queijo Golda é que ele é riquíssimo em tirosina que é o aminoácido de citação é mesmo? é e o atirozina aumenta a dopamina da bem-estar e participa da produção dos hormônios tirodianos também quando você fala hormônio tirodiano você fala triodotironina triodotiroxina nessa nomenclatura a tirosina está envolvida o iodo que vem de algumas algas marinhas também estão envolvidas por isso que eu costumo recomendar kelp e a tiróide eu tomo verdade muito bom a tiróide é a glândula que controla o seu ritmo metabólico se você tiver um hipotireoidismo você não consegue render está tudo interligado o organismo inteiro está interligado esses comandos que é como se fosse um relógio suíço então a gente tem que sempre comer alimentos que fazem essa máquina funcionar de acordo com o que você precisa e na hora você até desligar você tem dois sistemas nervosos no seu corpo tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático o simpático é o acelerador do carro e o parasimpático é o freio do carro para quem quer render no trabalho tem que estar com o simpático a mil durante o dia e a noite você tem que estar com o parasimpático ativado e o certo é você estar no yin e yang no equilíbrio dos dois então tem a dieta do yin e yang que é a dieta do yin que são os alimentos que ativam o seu simpático e a dieta do yang que são os alimentos que ativam o seu sistema nervoso parasimpático então essa combinação de alimentos estimulantes e alimentos calmantes é o que você pode manejar para conseguir o que você precisa nossa, estou muito relaxado aí você vai lá e come algum alimento mais excitatório por exemplo o queijo Luiz, presta aí que eu quero te perguntar depois eu vou te pedir alimentos yin e yang mas espera aí deixa eu só te perguntar fazer uma pergunta que essa foi uma das perguntas que a gente recebeu queijo branco versus queijo amarelo depois a gente vai entrar nesse yin e yang aí fica tranquilo mas e aí o queijo branco o queijo branco ele vai ter menos gordura que o queijo amarelo só que a gordura saturada ela não oxida e está comprovado que não é a gordura que engorda é o carboidrato então assim o queijo branco quando é um queijo branco light ele vai ter até um componente de carboidrato nesse queijo que geralmente é o amido de milho eles colocam uma maisena para deixar o queijo mais branco e com menos calorias caraca, velho é, então olha, na verdade vamos falar uma coisa o queijo fresco branco ele tende a ser amarelo ele não é branco e se ele foi branqueado tem um probleminha escondido aí também o que acontece primeiro que tirou bastante gordura então ele é feito do leite semidesnatado se é feito do leite semidesnatado ou até do leite desnatado ele já foi processado na gordura do leite você tem o CLA que é o ácido conjugado linoleico que faz você emagrecer também você sabe lembra do CLA o tonalim tá o ácido conjugado linoleico que também tem ação anti-câncer anti-inflamatória então o leite de boa qualidade o queijo de boa qualidade ele tem que ter na gordura do leite esses componentes e são os queijos gordos que são mais nutritivos só que são calórios qual que é o paradoxo francês francês come um monte de queijo toma vinho e não engorda né então assim por quê? porque ele não come o carboidrato um monte de pó um monte de coisa refinada ele fica no queijo no pateio de fuá no vinhozinho e pronto aquilo deu saudade deu bem-estar e comeu alguma massinha leve e foi embora né e não engorda porque também deixa a pessoa mais fisicamente ativo porque como ela tem menos segurança ela vai querer caminhar ou fazer alguma outra coisa divertida então assim o carboidrato você tem horas você tem momentos pra comer o carboidrato né geralmente quem tem não precisa então o ovo é um super alimento proteína animal de alto valor biológico a mais completa de todos e os queijos também e o queijo branco ele é bem-vindo se você tá numa dieta de controle calórico e assim não é ruim o queijo branco mas é importante você saber a procedência porque você vê porque ele tem queijo que custa 100 gramas 30 reais e tem queijo que custa 100 gramas 10 reais né e a procedência sabe como foi elaborado o tipo de gado o que o gado come toda a cadeia alimentar passa por leite essa que é a grande questão dos industrializados é uma cadeia é melhor você não comer do que comer um alimento barato sem qualidade então você tem que pesquisar e a fundo come uma banana come um né come dois ovos quentes ali no potinho que nem eu faço a banana eu marquei aqui a banana também ela contém dopamina ela aumenta o humor deixa o humor positivo e ela tem fibra periódica também então a gente já tem o ovo como superfood o queijo a banana e agora o que você vai gostar o café o café ele aumenta a série de neurotransmissores tá e esses neurotransmissores eles liberam um fator que chama dm ddnf o que é ddnf eles são células-tronco que formam novos neurônios então é comprovado que o café estimula a neurogênese só que a gente tem que tomar cuidado com o café você vê tudo tem os dois lados o café ele passa por um processo de torrefação quando o café é um café comodice acontece que esse processo de torrefação do café gera uma substância que chama acrilamida acrilamida é o que confere o sabor forte no café só que a acrilamida tem em excesso ela é uma substância que ela é tóxica então você não pode tomar muitos cafés por dia o café ele é benéfico mas dentro do que você falou o fígado dá conta de metabolizar quatro xícaras de café e não é por causa da cafeína cafeína é a parte boa do café que a gente usa o café pra dar um up né Luiz a gente usa a cafeína pra dar um up o café ele aumenta a neurônios tá comprovado ddnf depois você pesquisa ele ativa as células-tronco do seu corpo que promove a neurogênia né então assim essa acrilamida a gente tem que tomar cuidado pra não tomar em grandes quantidades porque ela é uma neurotoxina tá então muitas aquela propriedade do café quando você toma daquela disposição olha que interessante essa visão metade vem da cafeína puf cafeína deu uma despertada e a outra metade pode tá vindo da acrilamida que ela te gera uma intoxicação então o seu metabolismo ele aumenta justamente pra dar conta de aumentar a velocidade metabólica pra desintoxicar aquele metabólico acrilamida amassado do seu corpo então você fica um pouco intoxicado eu tomo café de manhã que nem você falou de manhã sem um café que você falou é batata né então café de manhã é batata eu não tenho gosto eu tomo dois ou três no máximo por dia mas gente e rola muita empresa ah vamos tomar um café vamos tomar um café vamos tomar um café as pessoas tomando ali e outra cada vez que você adoça aquele café que seja 20 calorias se você tomar 5 já são 100 calorias né Lu pensando num basal aí no metabolismo basal uma pessoa de 1200 1300 calorias 100 120 calorias só do cafezinho que é imperceptível faz uma mega diferença ai não tô comendo nada diferente tô engordando opa também tem um desbalanço energético aí né tem estudos aí que falam que a cafeína ela aumenta a insulina né porque ela trabalha como a cafeína dispara a gordurina ela aumenta o cortisol o cortisol trabalha juntamente com a insulina então o café vai lá e vai pegar a gordurinha a caloria e vai pros adipócitos né eu acho o café o café ele é bom mas ele tem ele é ácido a primeira coisa que o café é ácido esquece de falar isso exatamente é muito importante a gente ter um equilíbrio de ácido base quando você vai envelhecendo você vai ficando mais ácido todo bebê é alcalino todo idoso é ácido sabe disso né é alcalina isso o bebê né é então assim o café ele é preto tudo que é preto é ácido tá como ele foi queimado sofreu torrefação ele acidificou a mesma coisa acontece com o chocolate que ele acaba sendo um superfood um chocolate 70% sem açúcar só que ele é ácido o cacau é uma fruta alcalina já tomou suco de cacau a fruta mais alcalina que existe na natureza é o cacau é a mais alcalina de todas não tem mais alcalina que o cacau o suco de cacau é branquinho é branquinho é branquinho é branquinho altamente alcalino rico em antioxidantes o chocolate ele é o cacau torrefado é semente do cacau com o torrefado o problema é que nessa torrefação você acidificou e o açúcar também é super ácido então assim vamos chegar um pouquinho mais pra frente numa partida depois já volve a gente já sabe há tempos que o câncer ele vive em ambientes ácidos o câncer e o ácido exatamente então se você coloca um café e coloca um chocolate que tem açúcar olha como você está acidificando o seu organismo e dando substrato pra crescer esse aló ruim então tudo tem que ter equilíbrio chocolate vamos comer chocolate chocolate diet um chocolate diet ele faz bem pra saúde um chocolate diet tem a manteiga de cacau né a gente usa a manteiga de cacau pra várias finalidades até lembra que ela constava com o lábio rachado colocava manteiga de cacau ela tem vitamina lipossolúvel né então assim quanto mais natural menos industrializado melhor e o açúcar é o pior dos aditivos alimentares feitos até hoje tá então assim a cocaína dos alimentos é o açúcar você quer oxidar você joga açúcar não adianta tomar colágeno não adianta fazer um monte de o dermatologista desculpa se tiver algum pelo amor de Deus é até bom pra você como pessoal né mas assim não adianta você fazer procedimento estético de pele eu já trabalhei anos na dermaceno você lembra você acha que você foi lá já é uma empresa de dermatologia estética séria com vários dermatos o dermatologista ele ganha dinheiro fazendo aplicações estéticas às vezes é até legal quando a pessoa já tem uma base alimentar mas o que eu quero dizer com isso é que não adianta você se encher de procedimento estético se você tá dando o vilão que é o açúcar que gera abritação exatamente então aqui a abritação é uma oxidação de fibra colágeno então vamos comer chocolatinho o chocolatinho tem uma substância que chama anandamida que dá bem estar uma molécula que dá bem estar então o chocolate dá o bem estar mas sempre sem o açúcar porque o açúcar te envelhece te oxida te corrói tem um monte de livro que fala do açúcar um clássico é o sugar blues tem um livro do brasileiro também que chama o doce veneno que é um livro bem famoso que você não conhece é um livro bem interessante de ler doce veneno ou vou ter uma dica pra galera aí marca tá eu você sabe que eu sou eu sempre gostei muito de chocolate eu falo não vou parar de comer chocolate mas aí lógico de vez em quando logicamente passo na frente uma TPM filha da mãe tô eu lá né despretensiosamente de repente passei na frente de uma Copenhague aí é pedir pra apanhar é subir no ringue pra ser derrotado pra quebrar meu nariz legal aí eu vou lá por 30 gramas assim eu vou suficiente mas aí eu saio rezando um pai nosso Maria beleza lá tô eu comendo um chocolate ao leite no problem mas eu sou uma grande pesquisadora de chocolate por gostar tanto de chocolate né mas essa questão do açúcar né Lu você sabe eu gosto de cuidar da pele tem toda a questão do colágeno tem bastante público assim de mulher porque quando eu comecei a entrar forte na nutrição eu tinha 30 anos e eu tinha paciente mais nova na casa de 18 de 20 e eu fui crescendo a nossa também depois dos 40 meu é brabo o negócio então a gente tem que cuidar até as meninas de 43 45 algumas de 50 lógico então é importante vocês cuidarem da beleza da pele porque assim vitamina C essencial uma coisa que eu queria falar depois eu vou falar da marca do chocolate deixa eu falar só da marca do chocolate aí Lu o que que acontece eu fui né pesquiso 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 tem lá flor mel tem a coisa toda bababá ah vamos falar da alfarroba também aqui a Luna né a Luna tem outra pergunta pra ela também alfarroba vamos falar aí o que acontece eu pesquiso muita marca e pra mim a melhor marca de chocolate que é um esse é um super alimento não tô ganhando nada com isso tá chama only de apenas only four de quatro only four eu conheço quatro ingredientes que é uma manteiga de cacau assim de mega qualidade aí tem libe gente eles colocam crumbet é só coisa top e açúcar de coco mas é top o chocolate é top açúcar de coco açúcar de coco que é baixo muito do sério é incrível only four custa 17 pau não é barato né 17 reais uma barrinha mas é o que você falou não economize com chocolate e aquilo dá pra mim por semana inteira eu escondo do marido beleza e como ali uma barrinha e o chocolate você vai comer quatro cobradinhas você vê que ele vem com a decorada ele proposta eu comi quatro cobradinhas é isso aí sim 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 exatamente quem é a alfarroba conta pra gente da alfarroba a alfarroba ela simula um cacau ela simula um chocolate eu pessoalmente eu não gosto muito do gosto eu já comi a alfarroba tem valores nutricionais a única vantagem é que a alfarroba ela é bem menos ácido do que o cacau que foi torrefado ela é até alcalina ela entra em protocolo de localização então assim teoricamente ela simula um cacau vamos dizer que ela é um chocolate vegano pra brincar um pouco sim mas aí você vai ler os ingredientes daquele daquele chocolate vai entre aspas feito com alfarroba tem um monte de porcaria ali também pois é isso que é importante vocês aprenderem é sempre ler os ingredientes que é o grande que é o grande que é o grande se desalimenta ela é tão esperta que ela tá diminuindo as letrinhas é pra gente ficar com dificuldade de ler os ingredientes é isso aí então daqui a pouco eu tenho que tomar uma lupa pra ler os ingredientes uma outra uma outra coisa é que assim tem muita empresa séria que produz alimento que eles eles discriminam quais são os ingredientes que tem no alimento agora tem empresas que não discriminam e outra coisa uma coisa que ninguém sabe o que que é é um flavor o que que é um flavor quando você vê um flavor você vê uma sigla o flavor é um segredo né você não pode falar o que que é aquele flavor o que é aquele flavor você tem um americano especialista em flavor só que o flavor tem um flavor que é um corante é uma química é uma quinta modificada com algum sabor então aquilo é uma substância estranha no nosso organismo então quando você vê flavor não vai já o açúcar de coco é natural vem do coco né então assim tem flavors de baunilha que são naturais aroma natural de baunilha aroma natural de laranja assim que você vê aroma natural inclusive falando nisso puxando um gancho pro outro né pra ficar dinâmico existe uma aromaterapia de óleos essenciais que são os óleos vitaminais tem muito gastrônomo usando óleos essenciais na culinária pra dar sabor tem óleo essencial de laranja de vários tipos de fruta de laranja que fica uma delícia na culinária então há uns anos a gente usava ervas o que que eu tempero né a temperatura com erva hoje eu falo você pode comprar um óleo essencial de limão por exemplo e você coloca aquele óleo essencial puro de limão vai dar um super gosto na comida então tem N óleos essenciais e tem propriedades benéficas curativas nesses óleos essenciais também tá então conduz aí se não eu vou não legal a gente fala pra caramba é que você realmente vale a pena a gente a gente a gente escutar você viu Lu porque você fala muitas coisas muito fora da caixa então pra gente é muito rico muito enriquecedor a Luna também fez uma pergunta isso é legal a gente falar tá que a gente tá naquela fase agora de americanização a gente toma remédio a gente barra né a grande população muito remédio muita automedicação e tal e vem as vitaminas que a gente sabe que tem as vitaminas que não são tóxicas pro corpo né que são as hidrossolúveis e tem aquelas vitaminas bem tóxicas pro corpo e aí ela perguntou mas vem cá a ginecologista médica enfim deu lá um suplemento vitamínico genérico pô tem que dosar sangue tem coisas que são perigosas né essa mania agora todo mundo tomar vitamina e dê a dar com pau na verdade eu vou tentar resumir porque esse é um assunto complexo até pra uma live inteira pra uma live é com certeza mas assim olha as vitaminas lipossolúveis que é A D E K elas são solúveis em gorduras elas acumulam no seu fígado tá então essas vitaminas em excesso podem dar toxicidade então tem um método americano do doutor Elie Linden que ele que publicou a bíblia das vitaminas com sucesso que legal como é que chama o livro a bíblia das vitaminas é bible of vitamins tá é um best seller foi publicado em 86 esse livro vendeu o mundo inteiro é demais então assim quando você pega e você faz o uso do núcleo vitamínico tá você pode usar de segunda a sexta e descansar fim de semana pra não dar uma sobrecarga dessas vitaminas é dessas vitaminas lipossolúveis tá agora assim é muito interessante a gente pensar que a gente encontra essas vitaminas por exemplo a D e a vitamina A e uma necessita da outra pra entrar no receptor a gente pode encontrar isso num suplemento que é super bioidêntico que é o óleo de fígado de bacalhau é o óleo de fígado de bacalhau ele te oferta a vitamina D e vitamina A de forma natural mas não desculpa mas não é essa emulsão de escote que vem de por aí aquele óleo de soja é péssimo é o óleo de fígado de bacalhau da Noruega inclusive eu quero passar pra você depois aí você passa pras suas alunas pra todo mundo porque é excelente a resposta imunológica a vitamina A ela melhora a visão ela melhora o cabelo ela combate a segreda noturna está documentado isso e a vitamina D é um hormônio e você usando de fonte natural como óleo de fígado de bacalhau uso contínuo você não vai ter essa sobrecarga e nem essas megadoses que são perigosas que você está usando que estão recomendando o que marca que você indica Lu? o que marca que você indica? olha eu vou te falar a Garden of Life ela está no mercado livre eu também não ganho nada pra falar disso é então a gente quer ajudar as pessoas como chama? a Garden of Life ela está no mercado livre é um super laboratório da Flórida maravilhoso tem a vitamina de óleo de fígado de bacalhau que é vitamina A e vitamina D líquida e tem a Pimping Rock que também é uma marca americana muito boa muito boa e barata que você também encontra óleo de fígado de bacalhau proveniente da Noruega né então assim eu acho que a gente pode tentar otimizar e pegar essas vitaminas de forma natural porque por exemplo um suplemento bom pra ter uma molécula boa tá ele custa mais caro e por exemplo você precisa de vitamina que não seja essas lipossolúveis as outras vitaminas hidrossolúveis o que é a vitamina hidrossolúvel? ela é solúvel em água então ela fica no seu corpo duas horinhas tá o que acontece você teria que usar o multivitamínico várias vezes por dia existe um multivitamínico da VRP 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 é um multivitamínico que se chama Stend Ultra que é um dos melhores multivitamínicos do mundo tá e eles falam pra você tomar oito cápsulas por dia tá caralho duas duas e duas por quê? porque aí você mantém o nível de vitamina entrando no seu corpo constantemente e o tipo de molécula o tipo de vitamina que eles colocam ali é a melhor possível a mais bioidêntica isso dá um diferencial por exemplo o zinco se você usar por exemplo o gluconato de zinco ele é mil vezes superior e mais caro do que um óxido de zinco o óxido de zinco é a forma de zinco mais barata por exemplo um aspartato de magnésio que tem um ZMA um ZMA bom importado é a melhor forma de magnésio o magnésio que é lá do glicina agora já um óxido de magnésio né algum citrato de magnésio são tipos de magnésio somam as formas mais baratas e tem muito multivitamínico que você vê de A a Z só que você vê o tipo de vitamina ela é a forma mais barata de vitamina e você muitas vezes você se engana achando que aquele multivitamínico está te protegendo então você deixa você abre mão de se alimentar bem porque acha que o multivitamínico ele está te suprindo na verdade ele está te enganando está te intoxicando agora se você se alimentar bem você extrair as vitaminas os minerais dos alimentos conseguir compartimentalizar isso também porque é importante você não só usar o digestivo não é só ingerir o alimento e sim assimilar ele porque a gente pode falar sobre isso tá e aí você coloca um multivitamínico de amplo espectro para ter tudo o que você precisa porque nem sempre você consegue encontrar tudo na alimentação só que o foco alimentação primeiro depois suplemento então assim tem suplementos muito bons a medida quanto melhor ele fica mais cara ele é mais difícil de achar menos comotes ele é então assim o suplemento bom ele previne doença e ele cura doença se usado no manejo certo na dose certa no tempo certo e pra você né cada um tem um né você precisa pílula de afirma então assim quanto uma forma de multivitamínico não vai te fazer mal né mas também ela pode não ser uma coisa que vai te resolver seus problemas principalmente questões hormonais e outras coisas um protocolo de vitamina D que eu acho interessante se for vitamina D sintética de boa qualidade é 10 mil e por dia tá mais que suficiente você pode fazer um conregamento de vitamina D você pode usar um protocolo de 100 mil unidades por mais ou menos uma semana depois manter nessa fase uns 10 mil que a vitamina D ela participa da expressão higiênica e é um pró-hormônio também inclusive ela aumenta a testosterona também a vitamina D porque a vitamina D tem a ação de SARMs o que é SARMs? são moduladores dos receptores androgênicos né tem muita gente tomando SARMs pra ficar forte só que a vitamina D e a vitamina A é um SARMs o que é o SARMs? tá esses moduladores dos receptores androgênicos eles fazem com que a testosterona tanto do homem quanto da mulher entre mais facilmente no receptor ele carrega a testosterona pra célula satélite do receptor e a testosterona é um hormônio fundamental pra tudo né pro coração pra massa muscular pra memória pra tudo libido e tudo mais então assim a vitamina A e a vitamina D é um SARMs tá a vitamina E que é uma vitamina lipossolúvel tá é uma vitamina muito boa porque ela melhora a fertilidade inclusive você pode começar a tomar 400 unidades né três vezes por dia é uma vitamina E ela aumenta a fertilidade tá então assim na água a gente tem vitamina E no frio a gente tem vitamina E né e tem alguns óleos vegetais por exemplo óleo de um azeite de boa qualidade também tem a vitamina E e ela é um antioxidante se você for comprar um suplemento de vitamina E compra sempre o tocotrienol é a forma mais estável de vitamina D nunca use tocoperil nunca use tocoperil porque o tocoperil já tá oxidado então ela é mais barata então eu volto a dizer o mais importante é a origem da matéria-prima e o tipo de matéria-prima é isso aí Lu você é uma aula cara eu amo falar com vocês eu sou fã eu sou paciente eu amo eu amo eu amo não gente para não tem igual ela é fera a gente se faz com o fruto né a gente estuda a gente estuda pra passar a informação correta claro é lógico é o diferencial todo aquele diferencial de anos luzes aí tá aí né Lu a grande a grande questão benéfica da idade do tempo é que quem aproveita o tempo tá aí o resultado é esse é muita bagagem é muita coisa a gente não sei como a gente não caiu ainda porque a gente já passou de uma hora aqui de live Lu deixa o vídeo olha nem eu não nem eu acho que nem o pessoal que tá assistindo com certeza eu já tinha uma coisa pra falar que tem da listinha aqui eu vou só falar rapidinho sem explicar muito o superfood comer nota do superfood então o chocolate amargo ovos queijos bananas café tá a cúrcuma é um superfood o açaí sem adição de açúcar é um superfood o salmão proveniente do Chile ou do Alasca ou algum peixe que tenha ômega 3 que tem o DHA né e o EPA que é bom pra função neuronal é um superfood o que a gente deve evitar tá sempre açúcar em primeiro plano tá o açúcar suprime a neurogênese o glúten o glúten ele faz mal porque ele distende a parede do intestino e acaba com a produção de serotonina tá ele é inflamatório e todos os alimentos processados a gente deve evitar alimentos processados eu fiz uma listinha aqui ó todas as gorduras trans tá todos os correntes artificiais glutamato monossódico e adoçantes artificiais tá então era isso daí era a dica que eu queria dar primeiro é mais fácil tirar as coisas nocivas deletérias pra saúde e depois organizar a dieta de acordo com 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 a finalidade de cada um com que a possibilidade de estar manejando essa dieta pra ser fácil que nem eu fiz pra você né claro então assim o concreto é que essa informação tenha chego as pessoas que viram a live e eu gostei bastante de fazer essa entrevista com você e a gente vai deixar gravado no youtube quem não entrou ainda youtube bianca vilela vai estar lá essa live lu passa o seu canal também tá começando agora então esse cara é uma sumidade tipo uma enciclopédia barça na forma de homem roots agora com essa barba né tá style então ele precisa você imagina essa sumidade esse oráculo na internet a gente precisa de você meu querido então vai lá fala do seu canal do youtube que tem pouca coisa ainda mas vai aumentar não o canal do youtube ele começou a ser feito antes da pandemia né mais ou menos em novembro de 2019 e era pra ter continuidade em 2020 mas aí tudo travou e como eu tô em florida eu fiz o canal em são paulo né então na verdade o canal chama a verdade nua e crua só que tá meio difícil de achar porque tem um seriado e esse nome é comum né só eu queria fazer a verdade nua e crua pra nutrição e tá escrito a verdade nua e crua então eu gravei 20 vídeos só que subiram só 10 lá só que além de divulguer porque era pra dar continuidade aquilo era apenas uma uma coisa introdutória né então alguns amigos viram e por enquanto esse projeto tá parado e mais pra frente o cara da continuidade até com a Francinha que foi o cara que fez e aí vamos fazer bastante coisa legal fazer vídeos longos né beleza beleza mas essa live aqui vai tá lá no meu canal Bianca Vilela e deixa o convite Lu pra próxima semana a gente pensar mandem pra mim aqui no direct perguntas temas que vocês querem ouvir do Luiz e aí eu vou fazer uma nova entrevista com ele porque ele realmente olha a gente precisaria aqui de pelo menos umas 15 horas com ele ele é muito top agradeço Vera você quer falar alguma coisa minha querida Vera informações riquíssimas ela queria entrar mas o Luiz tava também querendo entrar por favor Maria Eduarda querida obrigada a gente agradece a todos aqui passando com o maior carinho pra agradecer a presença de todo mundo gente que entrou gente que saiu e foi muito bacana Lu vamos fazer uma próxima irmão vamos quando você quiser Bito eu gosto bastante de falar com você até porque você é uma pessoa que sempre divulgou meu trabalho e acredita no que eu faço então é uma pessoa que pra mim eu não vou medir esforço pra te passar o máximo possível de conhecimento e se tiver alguém aí também com alguém que tem na família alguém que gosta de fazer esporte ou parente a gente faz depois um tema pra reforma pra longevidade esse é o meu forte foi nessa praia que eu vim e nessa praia que eu tô todo dia é a praia de performance humana e extensão da vida precisando bastante de longevidade hoje em dia claro você é top demais Lu obrigada querido tanto eu quanto você maravilha eu adoro se curti muito e ó muita amizade e a gente tem uma coisa legal nós temos muitos defeitos também mas a gente divulga o trabalho um do outro olha o que eu já levei de torta na cara sabe aquele programa do Céus Portil elevatório as pessoas não se ajudam não pode a gente tem que se ajudar mas tá mudando isso tá mudando eu tô vendo algumas lives tem muito médico aí bom que eu gosto de ver bastante médico tem alguns médicos passando bastante informações valiosas ótimo é isso aí verdade mudou passando informações valiosas assim sem querer ganhar nada em troca mas como um método um meio de você beneficiar as pessoas de ajudar as pessoas não é essa a essência então nós somos promotores da saúde então a gente tem que promover e passar a informação fidedigna sim sim então o que eu gosto de fazer o que eu faço é baseado em pesquisas né sempre com uma comprovação tem pesquisas antigas que funcionam que funcionaram muito bem que estão na literatura só que estão sempre tentando inventar um modelo novo o problema é que tem muito modelo novo sendo feito aí com intuito de business né então perde um pouco da é a indústria farmacêutica né é também todas as indústrias querem ganhar e as indústrias elas financiam isso você sabe que você não pode patentear uma planta né então assim você vai ver pouco estudo falando sobre Bozuera serrata depois vocês podem pesquisar nenhuma planta da patente né vocês vão ver poucos estudos sobre Rodiola Rosé que é um adaptogênico né ou a Chaguanda né que é o ginsenguidiano então assim tem muitas plantas de poder a nível de melhoração do metabolismo e vou falar a última aqui que acho que vai cair né uma planta muito interessante é uma planta que chama Gugusterone tá a Gugusterone é uma planta que ela melhora a função tiroidiana ela cura hipotiroidismo tá ela usada na medicina norvédica ela veio da medicina norvédica a medicina indiana e a medicina tradicional chinesa são as medicinas mais antigas como são as mais antigas elas não tinham remédio então eles aprenderam a trabalhar com uma diversidade de plantas e planta não dá patente como chama essa planta do hipotiroidismo essa chama Gugusterone essa é essa é Gugulipide tá é uma planta Gugusterone Gugulipide vamos fazer uma live só sobre medicina chinesa vamos fazer uma live sobre medicina chinesa junto com a orvédica também porque a orvédica eu não sei quanto tempo a gente tem pra falar com a hora mas se cai e tá valendo é uma hora não sei como é que a galera aqui se esqueceu da gente ainda bem é acho que o Instagram deve estar gostando esses caras que estão ali por trás devem estar gostando mas fica aí vamos deixar esses dois aí olha só mas beleza vamos fazer uma próxima sobre esses dois temas a medicina tradicional chinesa tá ela tem muita coisa boa muita coisa verdadeira tem muito fitoterápico chinês verdadeiro é eu adoro e a medicina tradicional a indiana também tem muita coisa só que assim tudo depende da matéria-prima você tem uma ideia na Índia pouquíssimas pessoas fazem yoga e pouquíssimas pessoas fazem orvédia é que nem na orto-molecular existem os grandes mestres da orto-molecular lindos paul lindos paul em dois prêmios nobel foi o precursor do orto-molecular só que aí muita gente aproveitou aquele momento aquela padacé pra ganhar dinheiro e fez a coisa errada o mesmo acontece na medicina tradicional chinesa e na medicina indiana então tem que saber muito triar né como eu gosto de investigar todo esse perfil eu quero passar um pouquinho do que eu sei do melhor na medicina tradicional chinesa e na medicina tradicional indiana que é a orvédia se a gente unir todas as tecnologias a orto-molecular com a funcional com esses dois tipos de medicina a gente tá cercado de um arsenal de coisas benéficas que a gente pode usar a nossa disposição pra beneficiar a nossa saúde e poder acrescentar também essas informações pras pessoas próximas da gente então pronto fechou a gente vai falar dessa medicina aí nada convencional que muita gente não conhece imagina falar de hipotiroidismo que é simplesmente um dos males do momento né as pessoas estão com a tireoide muito prejudicados os hormônios T3 T4 enfim toda a parte antes de cair tem a medicina germânica a medicina germânica também ela foi a fundadora da lisadoterapia que é uma técnica alemã usada há mais de 50 anos lisado tireoide cura nódulo de tireoide lisado de tireoide cura hipotiroidismo tá então essa é a medicina tradicional germânica em toda parte a Alemanha é muito boa em medicina então a gente vai falar de medicinas não tradicionais essas quatro medicinas que são medicinas nutricionais essas quatro medicinas que são medicinas nutricionais automolecular a algega a chinesa e a germânica vamos fazer semana que vem? vamos vambora tá todo mundo convidado a verdade é Luiz Crua então gente show e aí já vão preparando perguntas e a gente vai fazer interação pra caramba fechado? a gente pode fazer hoje é quinta a gente pode fazer próxima quinta-feira esse mesmo horário o horário pra mim é excelente tá ótimo vou até marcar na minha agendinha aqui quinta-feira que vem 19 horas tá bom Lu obrigado querido que bom fazer essa troca porque a gente tem gente presta atenção isso é sério a gente tem que se ajudar eu tenho minhas colunas nas revistas eu coloco todo mundo o Luiz é um parceiraço sabe é um cara que tem que tá assim nossa num protagonismo né encabeçando um protagonismo absoluto porque ele sabe pra caramba ajuda as pessoas e é isso por isso que ele é do meu clubinho e eu tenho meu clubinho todo mundo aí tem o seu clubinho o Luiz é do meu clubinho e nunca sai do meu clubinho porque ele é meu brother mesmo ele é roots ele é desse jeito ele é barbudo sim ele é doidão é mas ele é do meu clubinho e não mora no meu coração gente obrigada próxima quinta então 19 horas a gente vai fazer essa maluquice aí dessas quatro medicinas aí muito loucas e vamos ajudar todo mundo tá bom obrigado aí pelo convite aí tamo junto podem contar comigo boa noite então pra todo mundo um beijo a todos tchau tchau